Opa! E aí, pessoal, beleza? Godale aqui pra mais um vídeo de Grande Cross. E eu vi esse vídeo do Kerry enfurecido e eu decidi trazer aqui pro Brasil, né? Já que acho que ninguém vê o Kerry porque ele é espanhol e ninguém entende espanhol. Eu também não entendo espanhol, então eu meio que só acompanho, tipo, mais ou menos assim. Eu não entendo muito bem o que ele fala. Mas, enfim, eu achei interessante ali o vídeo que ele trouxe e eu decidi trazer aqui pro Brasil, né? E daí, no caso, seria tudo que a gente sabe sobre a collab dos slimes até agora. E, cara, sério, é impossível que a Nightmarble não vá lançar essa collab dos slimes. Sério, é literalmente impossível. Tem, tipo, muita coisa. Muita coisa nos arquivos do jogo relacionado a essa collab. E a gente vai estar relembrando tudo agora porque, cara, tem coisa do ano passado, velho. É bizarro. Essa collab, tipo, tá há muito tempo aí. Tem mais de um ano, inclusive, que ela tá rodeando aí nos arquivos do jogo. E vamos discutir um pouco sobre essas coisas. Acho que vai ser bem interessante esse estilo de vídeo. E se puder deixar o like e se inscrever no canal, eu agradeço bastante. Cara, eu acredito bastante que essa collab não deve estar longe de acontecer agora. Porque, tipo, sério, tem muita coisa mesmo. A gente tem o Rimuru, a gente tem já o Login. A gente tem, tipo, tudo, cara. Só falta a Nightmarble lançar isso aqui, velho. Sério, eu realmente acredito muito que essa collab vai acontecer. Mas, sim, vamos começar aqui o vídeo. Começando com o primeiro vazamento que a gente teve da collab. Que foi lá em abril do ano passado, velho. Que aqui, lá no bagulho que o Higgins postava antigamente, que era o... Como é que é o nome disso? Era, tipo, a versão beta do jogo, sabe? A versão de desenvolvedor algo do gênero, assim. E aqui eles já estavam falando um pouco sobre a collab. Deixa eu ver se eu acho aqui agora. Cadê aqui? Aqui, ó. Aqui, ó. Personagens da collab do slime vão receber um buff. Eu acredito que isso realmente vai acontecer. Porque, cara, os personagens do slime são, tipo, lá do primeiro ano do jogo. Eles estão muito defasados. Muito mesmo. Aqui, eu só tenho o Rimuru SR. Mas, cara, os status dos outros personagens SSRs ali, que é a Millen, o Benimaru e o Rimuru, também são horríveis. Tipo, olha isso aqui. O cara tem 2% de roubo de vida. O cara tem... Isso aqui. Ele tem 12% de chance crítica, velho. É, tipo, minúsculo. Ah, não. Na real, é 22%. Isso aqui que é a chance crítica. Tipo, é minúsculo, minúsculo o substatus dele. E é a mesma coisa com o pessoal ali do... Aqui, ó. O Rimuru, a Millen e o Benimaru. Mesmo com eles no talo ali de super despertar, eles ainda continuam péssimos de substatus. E eu acho que seria muito interessante se a Netmarble buffasse esses personagens aqui, agora na volta da collab. Igual ela fez recentemente com o Ban Brigão. O que fez ele ganhar um CC bem considerável. Olha isso aqui. Meu Ban nem tá tão upado assim. E ele já tem quase 57 mil de CC. É bastante coisa, crendo ou não. Fora que o substatus deles tá bem aceitável, crendo ou não. Tá bem legalzinho. Tipo, a chance crítica dele é uma boa melhorada. E outras coisas também. Então, eu acredito fortemente que eles vão bufar os personagens antigos do Slime. Eles devem receber aqui um buff de substatus igual foi com o Ban Brigão. Se a Netmarble não fizer isso, eu acho que vai ser bem mancada dela. E talvez incentive o povo a não caixar tanto atrás dessa collab. Eu acho que se eles buffarem esses personagens aqui, tem grande chance do povo caixar mais. Então, é a primeira coisa aqui que a gente tá revisitando sobre os vazamentos da collab. Que é aqui o buff dos personagens do Slime. Eu acredito bastante que isso vai acontecer. E eles já estavam citando isso aqui, cara, em abril, velho, do ano passado. Tipo, muito tempo mesmo. Faz muito tempo mesmo. Bem, próximo vazamento que a gente tem aqui sobre a collab dos Slimes. É... Supostamente, o que eles vão fazer, né? O que os personagens vão fazer. Daí, aqui no caso, a gente teria o Rimuru, o Veldora e a Xion como personagens vazados. Que seriam os personagens que vão sair, né? Vão ser lançados. E isso foi 23 de agosto de 2021, velho. Que bizarro. E aqui também é bem... É no beta app, né? Então, significa que qualquer coisa eles podem acabar mudando. E isso não significa que vai ser assim na versão final deles. Até porque faz bastante tempo que isso aqui foi vazado, né? Bem, o primeiro personagem que a gente teria aqui seria o Rimuru. Ele seria da raça desconhecido. E a passiva dele seria assim. Pra cada demônio aliado na batalha, diminui os status de HP e os status de defesa de todos os inimigos em 6%. Cara, isso aqui, querendo ou não, já é algo bem interessante mesmo, cara. Bem interessante mesmo. E pra cada aliado da raça desconhecida na batalha, né? Diminua status de ataque de todos os inimigos em 6%. E em adição, o herói também é da raça dos demônios. Cara, essa passiva aqui eu acho que cairia como uma luva no personagem, tá? Eu acho que seria muito boa mesmo essa passiva aqui pra esse personagem. E deixaria ele bem versátil, querendo ou não. Bem versátil mesmo. Ele poderia rodar muito bem no time de raça desconhecida. O que seria muito bom ali pra Merlin Law, pro Golter Hijack, ali pra Emilia também. E também seria bem legal pra dar um mini buff ali nos demônios, cara. Acho que isso aqui é muito bem vindo mesmo, tanto pros demônios como pra raça desconhecida. Então, muito top mesmo essa passiva aqui dele. Daí o Rimuru, ele teria um rank up, velho. Isso mesmo, o Rimuru teria rank ups. E só que daqui a diferença é que ele só seria status de HP, não seria tipo status básicos igual ao Echo Golter. Ele aumentaria os status de HP, o que também seria bem interessante mesmo aqui pra ele. A skill 2, ele atacaria em todos os inimigos. Vai deletar até 3 orbs de ultimate. E em adição, pra quantidade de orbs que ele removeu do inimigo, ele vai sugar pra ele. Então, cara, seria bem roubadinho mesmo. Tipo, seria bem roubadinho mesmo. A gente teria duas skills novas aqui, totalmente novas mesmo. Então, é bem interessante. E aqui seria o efeito de abismo, né? É, aqui seria o efeito de abismo. Cara, esse Rimuru aqui, assim, no papel ele parece ser bem forte, querendo ou não, né? Parece ser um suporte muito topadíssimo, inclusive. Se ele realmente lançasse em célula com insta-meta, né? Mas duvido muito que ele realmente saia assim, tá? Eu duvido muito mesmo. Daí aqui a Xion, ela seria da raça desconhecida. Ela sempre vai dar vantagem de elemento. E ela não vai receber desvantagem de elemento quando atacam ela, né? E pra cada skill utilizada pela herói, cura 15% baseado no dano aplicado. Cara, essa passiva aqui também é sensacional, cara. Ao menos no papel, parece ser sensacional essa passiva aqui dela. Aqui ela vai aplicar a Power Strike, o que também é bem forte mesmo. Skill 2, ela vai aplicar dano em todos os inimigos e vai tacar sangramento. Isso aqui já é meio flop, né? Já é uma skill bem defasada nos dias de hoje, na minha opinião. E aqui, se não me engano, é ignorar resistência ou ignorar defesa. Eu não me lembro exatamente o que é Shatter. Se é ignorar defesa ou resistência. Deixa eu ver aqui rapidão. É ignorar resistência, tá? Eu, cara, faz muito tempo que eu não utilizo uma carta assim, pelo que eu me recordo. Eu não sei se ela é tão boa. Eu acho que Charge é melhor, né? Que da Ignora Defesa, pá. Não sei dizer. Realmente não sei dizer. Mas assim... Ela não parece ser ruim. Definitivamente a Xion aqui, do jeito que ela tá, ela não parece ser ruim. A passiva dá uma boa salvada. Power Strike também é bem bom. Mas esse card aqui que é flop e a ultimate dela... Não sei dizer. Acho que serve. Dá pra dizer que serve. Aqui o Veldora seria da raça desconhecida também. E o herói seria... Ele não seria afetado por condições de skills, incluindo ultimates. Então, pelo que dá a entender, nenhuma skill teria efeito sobre ele, cara. Isso aqui, meu Deus do céu. Isso aqui parece ser muito passiva de festival topadíssimo, velho. Tipo, tem muito cara de passiva de festival topadíssimo. E, em adição, vai aumentar de todos os aliados o dano aplicado em 10% pra cada... Pra cada skill com efeito. Acho que é isso. With skill effects. É, basicamente isso. Ela vai aumentar o dano aplicado quando você utiliza uma skill com efeito. É, exatamente isso. Cara, assim... Isso aqui parece ser uma grande coisa no papel. Tipo, no papel isso aqui parece ser muito quebradinho mesmo. Que ele não é afetado por efeitos, incluindo de ultimates. Parece ser bem quebradinho mesmo. Inclusive, ele cai muito bem no Veldora, cara. Cai muito bem mesmo. E aqui, ele teria uma fucking graça, velho. Exatamente isso. Ele teria uma graça, velho. E... Basicamente, ele daria mais status básicos pro personagem que tá utilizando ele de associação. É, e isso é só pros personagens da collab do slime. Então, basicamente, você utiliza o Veldora de associação e o Veldora vai dar mais status básicos pros personagens de... Do slime. A skill 1, ele utilizaria Detonate. E seria baseado... Of the Hero, né? Que você... Ah, é. Seria igual do Ban Purgatório, inclusive, né? Esse aqui foi antes ou depois do Ban Purgatório? Acho que foi depois. É, acho que foi depois, tá? Então, ele meio que seria igual aqui o Ban Purgatório, esse card. O que eu não sei se cairia muito bem nele, pra ser sincero. Ao menos no Gol, ter... Hijack não caiu tão bem assim. Ultimate dele, né? Se bem que ele tem uma skill aqui que aumenta os status de HP dele. Então, talvez funcionaria assim. Não sei. Não sei. Teria que ver na prática mesmo, né? E a Ultimate dele é igual do Assault Mode, não? Não. Curses Dimensions... Curses Dimensions... Ah, tá. Ele aumenta o dano... Ele aumenta o dano aplicado e... Diminui o dano recebido em 50% pra cada um por 3 turnos. E vai aplicar dano em todo mundo. Então, é tipo, mais ou menos, a do Assault Mode. Só que dano aplicado e dano reduzido daí. E no caso, seria basicamente isso aqui do... Dos personagens que estão vazados. Veldora, Shion e Ohrimuru. E... Basicamente isso, né? Daí a gente tem essa imagenzinha aqui. Que daí voltou as teorias do Slime. Que saiu 11 de Fevereiro. Essa imagenzinha aqui é referente ao anime. Quando a Shion... Não, a Shion não. A... Eu esqueci o nome dela. A Shuna enfrenta esse esqueletão aqui. Tanto que é o mesmo friend praticamente do que tá ali no arquivo do jogo. Então, aqui já começou a reforçar. Que seria, no caso, a... A volta da clave dos Slimes. E aí, depois disso, a gente teve mais leaks aqui. Teve essa arma que a gente não faz a mínima ideia do que seja. Tem aqui o Himuru, o modelinho dele pronto. Himuru Lorde Demônio. Tem animações dele também. E tem ali o vilão que eu esqueci o nome. Qual que é o nome dele? O nome dele é... Clayman. Clayman. Alguma coisa assim, Clayman. Eu esqueci. Mas ele provavelmente deve ser Final Boss. Ou Boss de eventinho ali. Alguma coisa do gênero. E é basicamente isso aqui do que a gente tem dessas leaks. Aqui não tinha vazado a animação ainda, né? Não, a princípio não. Eu acho que foi no próximo vídeo que vazou a animação. Ahn... Foi aqui? Onde é que vazou a animação? Não foi antes? Gostei, tem uma animaçãozinha do Himuru pulando ali, saltitante. Cadê aqui? Rapidão. Um... Eu não achei o vídeo, mas basicamente seria isso aqui, ó. Do Himuru. Do Himuru fazendo as skills dele. Então, tipo, meio que tá prontinho, prontinho, prontinho. Ó esse, cara. Parece ser muito da hora ver isso em jogo. Aqui provavelmente é a finalização dele. Aqui é quando ele tá com a ultimate pronta. Cara, tipo, tá muito pronta. Ó, skill 1, skill 2. Aqui é a vitória. Só falta ultimate. Aqui é quando ele tá com o especial pronto, com a ultimate pronta. Daí aqui a gente tem a Mealing. No caso, recebendo a gente na taverna. Provavelmente num check-in especial, que seria muito da hora mesmo. Porque a gente nunca teve isso antes. E seria, tipo, a evolução desse check-in aqui, né? Que daí, antigamente, o check-in de collab, pra anunciar a collab, é assim. Tipo, só com desenho. Daí agora seria com o desenho e com a personagem da collab, né? O que seria muito mais da hora. E aqui tem a possível imagem da collab, né? Do anúncio do check-in da collab. Que daí seria mais ou menos isso aqui, igual o gatinho aqui da Emilia. Então, é basicamente isso, cara. Sério, essa collab provavelmente vai acontecer, cara. É impossível que a Nightmare Bulk fique enrolando mais do que ela já tá enrolando em relação a essa collab. No mais, é isso. Um vídeo aqui só pra recapitular o que a gente tem vazado até hoje. Espero que eu não tenha esquecido nada. E diga aí o que você espera dos personagens. Se a collab realmente for licada, eu posso, de repente, até fazer um... Tipo, for confirmada, assim. Eu acho que eu até faço um vídeo sobre... Tipo, o que eu espero dos personagens rework, relíquias, etc. Enfim, no geral é isso. Deixa o like, se inscreve. Valeu, fui!